Fã! Ale galera, quem fala com vocês aqui é o MegaPlay E bom galera, como vocês viram no título né Hoje eu estou tendo pra vocês aqui Mais um vídeo galera No canal, beleza? Eu acho que você já percebeu aí né galera Que é uma série totalmente Diferente no canal né Eu espero que vocês gostem dessa série aqui também Beleza? Essa série é uma série de factions Quanto galera? Eu espero que vocês Cara, deixem seu like nessa série Pra mim tá ajudando Trazem mais episódios pra vocês, beleza? Como vocês estão vendo aqui ó O servidor galera, tá de 110% dele O cara mandou muito grande salvo aqui ó O cara manda salve pra todos aí galera Então é o seguinte Eu vou estar galera Falando pra vocês aqui de como vai ser essa série né E como é uma série de factions galera Muitos de vocês já acham que não sabe como é uma série de factions Factions, beleza? Factions Aqui galera, tem algumas regras aqui ó Regras aqui ó Não xinga staff galera Cara, o servidor tá muito lotado mesmo aqui ó Passar aqui no meio da multidão E bom galera, é o seguinte Esse primeiro episódio eu não vou estar criando nenhuma facção né Vou estar procurando aqui um lugar Um pouquinho longe pra nós estar É... Mineirando depois, beleza? Aqui tá o arp factions né A arena né E também aqui o nether E... A loja, beleza? Essa... Esse servidor tá muito, muito top mesmo né Vamos estar entrando aqui no arp factions né Galera, no factions né Cara, esse... Caraca meu, tanto de player lá embaixo Bora descer aqui Coin Cara, da hora demais Bom galera, eu espero que vocês entrem no servidor né É... Cara, essa hotbar também tá muito da hora né Vamos estar pegando nosso kit aqui Vamos estar pegando nosso kit né Barra kit galera Kit noob, beleza? Não vou estar pegando o meu kit no YouTube Porque cara Só vou estar pegando Pegando o kit no YouTube depois Vamos estar se teleportando aqui Para algum lugar Vou ficar agachado né Só espero que não me teleporte para algum lugar De lava, beleza? Faltando barra wild Bom galera, acho que Vimos num lugar bom né É... Eu vou estar procurando um lugar aqui Muito longe né galera Um pouquinho longe Pra nós estar fazendo nossa É... A nossa... Tipo assim galera A nossa mini base né Pra nós estar guardando aqui Alguns ints do kit YouTube Beleza? Então quando eu encontrar Nós voltamos Beleza? Já estou aqui um pouquinho Um pouco longe né galera Um pouquinho né É... Vamos estar descendo aqui para baixo Para nós estar minerando um pouco galera Já... Já tem algum players por aqui né Caraca meu Eita caramba Vamos estar descendo por aqui mesmo Beleza? É... Eita picareta Bom galera Eu espero que vocês apoiam bastante Apoiam bastante essa série mesmo Porque eu quero continuar com essa série aí E cara Eu espero que você deixe um feedback Muito, muito bom Cara, muito bom mesmo Beleza? Vamos estar agachando aqui Vamos estar... É... Caraca O VIP daqui está muito, muito barato mesmo né E minha internet Está muito ruim galera Está muito ruim mesmo Está dando uma... Uma... Lagada aqui a internet Aparecendo e desaparecendo É porque a internet está Meio ruim Beleza? É... Bom galera Como eu estava falando Eu espero que vocês comprem VIP aqui né Para estar ajudando o servidor aí E cara O VIP está muito, muito barato mesmo né Você também pode estar comprando galera Comprando aí money galera Cara, você quer ficar top money né E não quer minerar muito Cara Adquira seu money aí Em nossa loja Beleza? É só você estar adquirindo seu money galera É... Na nossa loja Beleza? É... Tipo assim galera Você não gosta de estar minerando aí E quer ser top money É só você estar comprando aí Em nossa loja Beleza? Vamos estar minerando aqui um pouco agora Bom galera Eu espero que vocês gostem dessa série mais uma vez né Vamos estar deixando seu like né E cara É... Se esse vídeo bater uma meta de like muito boa Eu vou estar recrutando alguns inscritos Cara Alguns inscritos que fica bastante online no servidor Beleza? Porque cara Não adianta comp... É... Recrutar ins... É... Escrito né Que não é online Porque... Cara A graça do factions galera É o seguinte É você estar online Online quase sempre né Batalhar Essa é a graça do factions galera Encontrar base Invadir né Então eu espero que vocês fiquem bastante online mesmo né Porque eu posso estar escolhendo depois Beleza? Regrudando vocês depois aí E cara O chat meu tá oculto aqui Eu acho que a galera tá... Eu acho que a galera tá mandando muito salve aí né Ou tá... Xingando sei lá E cara Eu vi quantos minerais já tem Cara já tem 4 dimas 10 de... 10 de lápis azul Redstone E... Carvão galera Depois eu vou estar indo lá na loja né Vendendo esses inter aqui Pra nós estar... É... Adquirindo money aqui beleza Lembrando que eu já estou com o kit YouTube beleza A tag YouTube aí Eu acho que você não vai tá vendo né Caraca meu A picareta já quebrou Vamos tá fazendo a nossa craft table aqui né Craft table Banca de trabalho Cadê ela? Vem cá neném É... Vamos fazer aqui uma... Cara Já dá pra fazer uma picareta de Dima Será que eu faço uma picareta de Dima galera? Cara Não sei Bora fazer uma picareta de... De pedra Mas... Fazer mais umas espadas aqui de... De pedra Vai que nós entra em PVP né É... Vamos tá pegando essa craft table aqui Bom galera Esse episódio não vai ser muito longo né É... Só uma novidade que eu queria falar pra vocês galera O servidor aqui tá muito Muito top mesmo Você pode tá abrindo caixa misteriosa Com cache galera Com cache aí E tudo mais beleza Então cara Eu espero que você renda no servidor Espero que vocês cara Se divirtam aqui beleza Então cara Vou tá finalizando por aqui mesmo né No próximo episódio Eu acho que vou tá Bem mais longe que aqui agora né E cara Vou tá tendo a fazer um cofre galera Antes de isso aí beleza Um cofre aqui É... Vocês vão ver no próximo episódio beleza Vocês também podem tá dando sugestões pra mim De um cofre Cara Antes de isso aí Aí pra mim beleza Então deixa aí nos comentários Se você gostou desse like Se você gostou desse vídeo Vamos tá deixando seu like E é isso Falou Fui 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 Fui